E ontem foi a vez das comunidades ribeirinhas da ilha do Marajó, no Pará, receberem cestas básicas na operação Pão da Vida. A nossa equipe acompanhou e traz os detalhes pra você. Da base naval de Belém até a ilha do Marajó, foram dois dias cortando as águas da bacia amazônica a bordo do navio auxiliar Pará da Marinha do Brasil. No porão, uma carga valiosíssima. Mais de 16 mil cestas básicas doadas por empresários do ramo alimentício de São Paulo em parceria com o governo federal. Ao chegar no município de Afuá, de 40 mil habitantes, era hora de conhecer a realidade de um povo que convive, inclusive, com a falta de saneamento básico. Aqui o nosso sistema de saneamento básico praticamente nós não temos. O bairro do Capim Marinho é o mais carente do município de Afuá. Aqui, boa parte dos moradores ganham Bolsa Família e também estão ganhando o auxílio emergencial do governo nesses tempos de pandemia. Por isso, boa parte das cestas básicas que vieram no navio auxiliar Pará vão vir justamente para cá. O auxílio que veio, para mim, foi dado o auxílio emergencial da bolsa, que é o aumento de R$ 1.200,00, e uma cesta básica e um kit de alimentação. Sabendo da necessidade que as famílias passam, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, veio até a cidadezinha das Palafitas dar o pontapé inicial para a entrega das cestas. Eu sei que tem muitas famílias que estão precisando hoje de comida, e foi o que a gente trouxe hoje, comida. E a gente trouxe 16 mil cestas, mas é só o começo. A ministra Damaris Alves quer transformar a realidade atual com o projeto Abraça o Marajó. A nossa vinda aqui é abraçar o Marajó e dizer para as famílias que nesse momento de pandemia, as famílias do Marajó não estão esquecidas. Porque essa pandemia vai passar, esse momento vai passar, e a gente vai voltar para entregar tudo o que nós planejamos no grande projeto, que é o Abraça o Marajó.